Agora pra gravar, pra gravar, vê! Você é algo assim, é tudo pra mim Bangalá Fumenga Eu sou infeliz, não vai embora, não vai embora, não vai embora O poder de saudade não vai embora, o poder de saudade não vai embora Mas eu vou correr de saudade não vai embora, o poder de saudade não vai embora Olha a merda chupa, olha a merda briga, olha a merda briga Eu sou infeliz, não vai embora, eu sou infeliz, não vai embora, não vai embora, não vai embora Até vai pra cidade de São Paulo, que eu sou infeliz, não vai embora, não vai embora É o tempo que eu tenho no cabelo do senhor, é muito bom O poder de saudade não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora A merda chupa, olha a merda briga, olha a merda briga, olha o merda briga Tchau. 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 O roubo do pau da bandeira O roubo do pau da bandeira O roubo do pau da bandeira Amada, 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 amada. Amada, 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 amada. Amada, 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 am Amém. 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 A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira. A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira. A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira. A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira. A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira. A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira. A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira. A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira. A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira. A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira. A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira. A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira. A dança toda bebeira, o amor dos céus do queira.